Abertura Eastern la Leon大 que padrão Sabe sempre levada e venci-se Que mostrar que de fato é campeão Refresa aqui ninguém parceira Vinha atacante de raça Torcida que canta e gira Do nosso alfamento inteiro E sabe que você é brasileiro Você canta sua vida Palmeiras, 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 GOL DRÊNRIE Aplausos Aplausos